Olá família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Valquíria Lacerda, ela que é voluntária na Pax, conduz meditações gratuitas com técnicas de respiração e mantras para a bem amada mãe Kwanin, Rosário da bem amada mãe Kwanin. E nesse domingo, dia 10 de dezembro, às 15 horas, cerimônia de celebração a mãe Kwanin na Pax. É um quilo de alimento, você tem que ligar para a Super Laysa para saber qual é o item da cesta básica a ser levado. E hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro, às 19 horas, no Zoom, a querida Valquíria vai estar fazendo novamente a vivência gratuita sobre a energia da bem amada mãe Kwanin. Também é só você falar com a Super Laysa, pegar o ID e a senha e participar hoje, às 19 horas, da oração à bem amada mãe Kwanin com a querida Valquíria Lacerda no Zoom da Pax, tá bom? É gratuito. E no domingo, dia 10 de dezembro, às 15 horas, imperdível, presencial lá na Pax, vai haver a cerimônia, a celebração da cerimônia à bem amada mãe Kwanin. Deusa na misericórdia, do perdão, dos milagres, da renovação, da abertura de caminho, certo? Eu tenho sempre uma mãe Kwanin por perto, em todos os lugares aqui da casa, porque, afinal, é a energia que nós precisamos nesse momento, certo? Vamos aguardar aqui a querida Valquíria entrar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde, que já ventou bastante, está marcando ainda 26 graus. Achei que já fosse começar a chover, mas parece que é um pouco mais tarde, né? Mas, pelo menos, já virou o tempo, porque vou te contar, esse calor está, assim, demais da conta. Não está dando nem, realmente, para ficar muito tempo lá fora, no sol, né? E a gente tem que se cuidar, né, família Pax? Mês de dezembro, mês de milagres, mês de preces, mês de orações, mês de transformação. Então, vamos aguardar a querida Valquíria Lacerda entrar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde de luz. Oi, Luciano, gratidão aí, a Sara, a Regina, a todos vocês que estão com a gente, Cristina, Amanda, gratidão, Vilma Ramos, que está sempre com a gente, se apresentou lá na Pax, a Betam, vamos lá. Vocês viram a Valquíria por aí? Não, estou procurando, para ver se a gente já consegue colocá-la no ar, para já começar a rezar, né? Porque, afinal, realmente, ela não está ainda. Mas a gente chega lá, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Valquíria. Valquíria. Não aparece ninguém. Muito bem. E aí, por que que essa internet está estranha? Aqui. Valquíria Lacerda entrou. Agora deu. Ok. Vamos convidar a querida Laura. De entrar. Oi, Diego, Renata, tudo bem? Todo mundo? Vamos aguardar. Obrigada, Valma. E aí? Está boa, querida? Graças a Deus, tudo jóia. Tudo corrido? E o calor? E o calor? Eu vi, você está toda rosinha. Eu adoro o calor, como você sabe, mas estou fugindo dele. Você não vai acreditar. Faz um mês e meio que eu não vou lá para o sol. Não dá. Simplesmente não dá, porque esse não é o sol que eu gosto, o que é aquele light, assim. Quer dizer, mesmo forte, não é essa coisa absurda aí que a gente não entende muito o que está acontecendo, né? Verdade. E eu tenho, além das orações para os elementais, eu tenho feito orações também para que a humanidade, que assim, que a espiritualidade, que os seres de luz possam tocar. Porque interferir no livre-arbítrio, eles não podem. Dizer o que as pessoas devem fazer, eles não podem. Mas eu tenho pedido para eles tocarem os corações, as consciências desses empresários, desses grandes seres que têm, assim, o poder aquisitivo e influência, para que, de alguma forma, eles consigam se sentir motivados e que vejam oportunidade de riqueza, de investimento, em recolher esses lixos que estão em torno aí da atmosfera terrestre. Porque eu acho que isso interfere demais nas ondas que só emitem, e as ondas cósmicas também chegam. Então, eu tenho pedido nas minhas orações para que essa luz, né, chegue a essas consciências, que eles vejam oportunidade comercial, porque isso também seria muito legal se eles conseguissem comercializar esses materiais que estão aí, né, reaproveitar, reciclar, alguma coisa assim. E seria muito interessante. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês para falar um pouquinho mais desse ser maravilhoso que é a mãe Kwanin, né, e hoje, muito especialmente, para poder comentar um pouco a respeito dessa celebração. Então, para falar da cerimônia de celebração, a gente precisa falar de Kwanin, porque foi Kwanin que solicitou, né, intercedeu junto ao Altíssimo Deus, pedindo permissão para trazer o magnified rio antário planeta Terra. Então, quem é Kwanin, né? Eu espero que a maioria aqui já tenha ouvido falar dela, mas das lendas conhecidas, né, a mais conhecida das lendas de Kwanin é da princesa Miao Shan, que é uma rica herdeira do Império Chinês, não sei de qual dinastia, sinceramente não sei com profundidade essa história, mas é o que tem chegado ao nosso conhecimento e que ela era uma princesa muito rica, herdeira do trono, e que o pai queria fazê-la se casar de qualquer forma para que ela pudesse continuar tanto o nome da família como que ela pudesse, através do casamento, trazer mais riqueza, né, porque o noivo provavelmente viria de um outro reino, traria fortunas e tudo mais. Ela não queria, ela já sabia no coração que ela queria servir aos Budas e, através dos Budas, servir ao pai maior. Então, ela lutou com todas as forças, recusou, foi, assim, perseguida pelo pai, enfim, até que em determinado momento o pai caiu doente e ela foi lá visitá-lo e, assim, eu estou resumindo a história, né, porque a história é um pouquinho, até um pouco mais feia que o pessoal conta, né, que ela foi, foi perseguida, foi humilhada, enfim, muito de coisas. E, então, quando o pai caiu doente, ela voltou ao castelo, lá, na verdade, lá não era castelo, são palácios, são palácios, mas eles não têm a forma de palácio, são construções orientais, né, então não é aquilo que a gente conhece, são construções orientais. E ela voltou ao palácio, então, do pai dela para poder ajudá-lo com a saúde e conseguiu. Ela, foi preciso que ela removesse a própria mão para ela dar, para servir como cura, né, para usarem a substância que tinha na mãozinha dela, o médico real, assim o disse, ou o feiticeiro real, né, agora eu já nem sei mais, mas, enfim, deu certo, ele foi curado e, por fim, ela o perdoou e, então, por isso, ela é conhecida como o ser que mais tem misericórdia, amor e compaixão no coração, que ela foi capaz de perdoar um algoz tão próximo, né, imagina, ninguém espera isso de um ente querido, de um ser tão próximo e ela, além de perdoar essa mentalidade tão limitada dele, ela ainda se deu como instrumento de cura para ele. Então, essa é uma das lendas. Só que Kuan Yin é muito mais que isso, né, Kuan Yin é o espírito da mãe divina, da mãe cósmica, da mãe universal, que está aí, é disponível nas várias faces sagradas, né, a gente também experimenta isso com a mãe Maria, Nossa Senhora, mãe de Jesus, a gente conhece também a radiação no Egito de Isis, né, que tem a trindade com Isis, Osíris e Óreos, Isis a mãe, Osíris o pai, Óreos o filho, né, que são, representam a Sagrada Família. Então, Kuan Yin é o espírito universal do sagrado feminino, Kuan Yin é uma divindade que está além da nossa limitação, da nossa capacidade de conceber esse poder de doação universal. Ela se transformaria em qualquer ferramenta sagrada para trazer a iluminação para a humanidade. Por isso que ela está aqui pairando mais próximo ao planeta Terra até que o último ser se eleve, até que não haja mais lamentos no mundo. Então, Kuan Yin está aí disponível para te ajudar em todas as suas questões. Kuan Yin também foi a mediadora do, ela é a mediadora do Carme, ela trabalha no sétimo raio, mas ela foi antecessora do Mestre Sanjenem. Então, foi ela que passou o sétimo para o Mestre. Isso aí não é novidade, o Bueno sempre comenta aí com a gente, quando ele fala da fraternidade branca de Sanjenem, ele sempre tem essa deferência especial à Senhora Mestra Kuan Yin como um ser de grande misericórdia e ela é mesmo. Ela é uma dama maior, ela é a divina mãe Kuan Yin. É a divina mãe Kuan Yin. Kuan Yin é um caminho de devoção. Ela, por si só, já é um caminho do sagrado, que se você seguir os passos de Kuan Yin, seguir os preceitos, independente de religião budista, independente de monastério, independente de qualquer coisa, se você seguir os passos de Kuan Yin, a compaixão, misericórdia, os feitos, você já tem aí um caminho de luz. Ela é conhecida também como captando o barco da salvação, porque quando as pessoas em perigo pensam no seu nome, sempre recebem o alento, o auxílio, o caminho, que é, assim, uma iluminação, uma solução, haver solução para aquilo que eles estão precisando. E Kuan Yin também, eu ia falando, me perdi aqui no meu raciocínio, sobre captando o barco da salvação e a questão da misericórdia, que é o que há no mundo de luz, de Kuan Yin, de sagrado. Então, assim, sempre, sempre, sempre que ela aparece em nossas vidas é para dizer que está na hora de a gente alimentar os nossos corações com compaixão, com amor, por nós, pela nossa família, pelo planeta e pela humanidade. Porque tudo que evolui, tudo que existe, não evolui sem amor, sem amor incondicional. E Kuan Yin é a expulsão desse amor, ela nos ajuda. A prova disso é que quando a gente está nas nossas dificuldades, quando aparece um desafio muito grande, eu digo, a gente, a gente, nós aqui, seres comuns, sabe? Tem seres que já estão assim, mais no caminho, já estão mais fortalecidos, já estão mais convictos, já estão mais disciplinados, né? Tem gente que já tem a mente mais focada, então vão que vão e nos abalam, só dão uma tremidinha assim, segue, enfim, mas a gente ainda dá umas escorregadas. Então, e nesses momentos a gente precisa da mãe Kuan Yin, principalmente para a gente se perdoar, que a gente dá cada deslize, a gente, e eu, Valquíria, eu experimento vários momentos em que, conforme eu sou desafiada, ao invés de responder com a minha fé, com a minha determinação na luz, em Kuan Yin, eu acabo xingando, eu acabo reclamando, eu acabo brigando às vezes, não, mas é assim, assado, que não sei o que, quer dizer, o que é isso, aí a gente para, respira fundo, aí a gente lembra de Kuan Yin, ela pode entrar porque a gente acalmou, serenizou, a mente está pacificada, e aí ela entra com a doçura e vê, não, não é por aí, o caminho sempre é o amor, o consenso, é o consenso, não adianta você querer bater de frente com as coisas, tem que haver consenso, tem que negociar, precisa haver, alguém tem que ceder primeiro, depois o outro cede também um pouquinho, recua um pouquinho, até ver a comunhão pela paz, até ver o entendimento e onde se chegar num bom termo para todos os seres, para o bem maior de todos os seres, então assim, levar a ferro e fogo as coisas não compensa, não compensa, e por isso eu sempre me apego a ela, a Kuan Yin, porque eu tenho um temperamento bem esquentado, sabe, eu tenho alguma V italiana na família que algum dia eu vou provar, eu tenho alguma ver italiana na família que algum dia eu não sei de onde que veio isso, mas tem, além do manja que te fabene, que eu gosto de uma lasanha de uma acarronada, eu ainda tenho o temperamento bem colérico, bem aquela coisa de esquentar as bochechas, assim, então alguma coisa italiana tem, e é isso, o Kuan Yin vem trazer essa, você respira fundo, você acalma e sente, gente, a gente sente, ela com a gente, porque você vê que aquela doçura que aparece no coração não é sua, deveria ser normal, mas você sabe que é uma ajuda adicional, você percebe a diferença que é uma ajuda adicional, né, então assim, eu não tenho, assim, eu sou uma pessoa muito suspeita para falar de um caminho seguindo a Mestra Kuan Yin, compaixão, amor e misericórdia sempre, mesmo porque existem muitas teorias antigas que a gente já ouviu aí nos anos 80 e não sei em que época mais aí, que o planeta Terra precisa se transformar num planeta de amor para poder evoluir, né, o que é o amor é o rosa, né, o rosa cristal é a luz, Kuan Yin vem trazer a energia violeta, ela trabalha com púrpura rei, ela também trabalha com lilás em magnify the healing, porque é uma ferramenta cocriada, né, esse lilás aqui, mas ela trabalha o violeta, ela trabalha o púrpura rei, e todas essas nuances da divina chama violeta são a expressão do amor, do amor elevado à mais sagrada expressão, sem amor incondicional e misericórdia não existe vida, isso são palavras de Saint Germain, canalizadas num livrinho muito antigo da carne, então o planeta vai se transformar num planeta de amor, evoluir é amar, evoluir é desenvolver o amor no mais alto grau, e aí eu me agarro em Kuan Yin para que ela aumente o amor em mim, o meu amor e que ele seja direcionado, que possa fluir despertado, e quando ele está ficando fraquinho com a bateria arreada, vem Kuan Yin com uma celebração, com uma cerimônia sagrada e dá mais um dais para a gente ter uma diretriz assim, um ânimo, alimentar a nossa fé, o compartilhar, a esperança do reencontro com amigos queridos, que são os professores sagrados que vão trabalhar com a gente nessa celebração, e então o Magnify the Healing em si, ele foi trazido em 1983 pela senhora Mestra Kuan Yin, que ela solicitou aos planos superiores de luz, ao Altíssimo Deus, para que pudesse trazer essa ferramenta, que ela era usada nos planos mais altos para ajudar os mestres que estavam em serviço na Terra, os mestres ascensos, gente, os mestres ascensos, não é usam os humanos, não, os mestres ascensos que estavam em serviço na Terra, então ela usava, eles lá usavam essa energia de Magnify the Healing, lógico que na dimensão em que eles estão, usavam essa energia para dar sustentação, apoio espiritual na missão desses mestres em peregrinação, em missão na Terra. Então em 83 essa técnica foi apresentada pela querida reverenda Gisele King e pela também aquela que elas já fizeram a passagem, já estão nos planos de luz, a Catherine Anderson. Então ambas não eram amigas, não eram íntimas, para se dizer a expressão mais adequada talvez, e então quando ele veio e apareceu para as duas pediu, falou a técnica é ascensado e eu gostaria que vocês trabalhassem juntos para desenvolver esse trabalho. Elas então precisaram de um bom tempo para amadurecer isso daí, até que em 1992, dia 19 de setembro de 1992, elas fizeram o primeiro workshop de Magnified Healing. E aí consequentemente veio a expansão, que são as outras fases, que a gente vai falar numa outra entrevista. Então eu estou entrando nisso para explicar que o Magnified Healing é uma técnica importante que ele nos traz alinhamento espiritual e limpeza do canal de luz, isso nos permite nos conectar à nossa presença e eu sou e também nos conectar à realização do nosso plano divino. Ele traz empoderamento pessoal através da prática diária e das meditações. Ele nos traz cura e sensibilização do sistema nervoso, que afinal de contas o sistema nervoso é o que comanda as nossas atividades. Sem o nosso sistema nervoso ativo a gente não tem tanto o movimento de locomoção como o sensorial e mesmo a parte de conexão com o espiritual a gente não progride na vida, né? A gente não progride. Então é muito importante essa parte do sistema nervoso estar tratada, curada, estar em perfeito estado. Magnified Healing, ele também faz um escaneamento e cura do nosso corpo físico, ele equilibra os chakras e também promove o estímulo do cálcio na coluna vertebral, chamado também de espinha. Magnified Healing faz a cura do karma em nós, a nossa cura do karma diário, digamos assim, faz, trabalha a expansão da chamatrina, que é a nossa chamatrina do coração, a construção do corpo de luz, que é uma preparação para a nossa ascensão. Então, Magnified Healing é um caminho de ascensão, ele é um caminho que necessita de comprometimento, de responsabilidade, de uma certa disciplina, de um querer autêntico. Não adianta você falar da boca para fora, ah, eu quero me levar, mas se você não está disposto a abrir mão das imperfeições para você se transformar. Não adianta você querer vir aqui, querer que Kuanin venha aqui com uma varinha de condão e faça plim, plim, plim na sua cabeça se você não quer dar nenhum passo para mudar. É preciso que você tenha vontade de investigar dentro de você as questões que você pode trabalhar com Kuanin ou permitir que ela te elucide, te ilumine a consciência para que você vá tendo forças para se auto-transformar, para se trabalhar. E assim você vai estar a serviço da luz. E Magnified Healing, então, a partir desse momento que você se torna Magnified Healing, você usa essa ferramenta de auxílio para fazer curas à distância que podem ser tanto usadas para pessoas, para animais, para plantas e também para a cura do planeta Terra. Ser iniciado em Magnified Healing é estar a serviço da luz. E agora eu vou tomar emprestado uma frase que eu acho muito bonita da querida representante de Magnified Healing no Brasil que ela diz assim que ao praticar Magnified Healing estamos a serviço da hierarquia. Então é isso. Por quê? Porque você ancora o sagrado no seu coração. Então, independe de você ter feito uma cura hoje, ah, hoje eu não atendi ninguém em um consultório, numa sala, hoje eu não fiz, não apliquei Magnified Healing em ninguém. Independe disso. Você, o fato de você ter feito a sua prática diária, você, o fato de você estar em luz, você pode ajudar a iluminar as situações que na sua vida ou com alguém que você entrar em contato, você pode, então, através de estar dentro da sua própria luz, você pode iluminar e transformar as situações, independente de você estar aplicando em alguém ou não. Então, o Magnified Healing é um caminho muito sagrado que precisa ser mantido num plano de luz, num plano mais elevado, num ideal mais elevado do nosso coração. E agora, falando um pouco sobre os professores, né, de Magnified Healing, os professores iniciados, é assim, embora o convite tenha partido de mim, ele nasceu de uma conversa que eu tive com a Adriana, uma amiga que eu tenho, Adriana Salles, ela frequenta a Pax há muitos anos, é professora iniciada também em Magnified Healing, e já me ajudou com outras celebrações na Pax. Essa seria, acho que a terceira que a gente ia fazer juntas. Ou quarta, gente, eu perdi o registro, desculpe, mas é alguma coisa assim, mas já temos uma historinha aí juntas. E a partir dessa conversa que a gente teve, ela me perguntou, e aí, Val, como é que está esse ano, se a gente vai fazer? Eu falei assim, mas então vamos fazer. Porque toda vez que eu vejo a Adriana, ou converso com ela, sempre vem aquele impulso de entusiasmo, né, ela sempre, ela deve ser diária, eu nunca perguntei, mas ela deve ser diária, sempre tem aquele impulso inicial, né, aquele dar o passo, o começo, o princípio das coisas. E o entusiasmo também, a alegria são imensas. Profunda gratidão para essa amiga. E aí, embora esse convite tenha partido dessa conversa, a cerimônia de Magnify the Healing, ela não se faz sozinha, porque cada professor iniciado, ele executa um papel muito importante dentro dessa celebração, né, eles trazem uma bagagem muito grande de dedicação, amor e devoção, com a senhora Mestra Conin, né, eles precisam, eles precisam fazer a sua prática individual, a sua prática diária, para estarem também com a energia deles, os seus centros, seus canais de luz alinhados. Então, assim, não é qualquer colaboração. Magnify the Healing se faz, essa celebração, ela se faz da união de todos esses corações, dessas consciências, de todo esse trabalho que cada um sustenta individualmente. Então, assim, é um momento muito especial para a gente, nós aqui na Pax agora, para nós também, está sendo um momento muito especial, porque é a primeira celebração pós-pandemia. Eu estou bastante emocionada, estou motivada, o que mais me motivou foi isso, porque, assim, para mim, simboliza uma retomada de caminho, né? A gente teve que parar com tanta coisa bonita que fazia, e agora, a Magnify the Healing, esta celebração, para nós, na Pax, está voltando com tudo, graças a Deus. A gente já tem, eu tenho informações de amigos que fazem, já retomaram isso há algum tempo, mas eu precisei dessa volta para poder recomeçar. e agradeço ao convite, ao impulso, a conversa que eu tive com a querida amiga Adriana. E agora, trago, então, a minha profunda gratidão a esses queridos mestres professores que deram sim para essa celebração, que estão trazendo essa participação valiosa nesse trabalho sagrado, porque sentiram esse chamado de trabalhar com a Mestra Conin, porque eles sempre vêm por amor, provavelmente devem ter se sentido tocados por essa irradiação da Mestra Conin, e trazem essa luz, esse amor que complementa tudo e que faz a gente estar cada vez mais no mais alto plano sagrado. Então, a minha profunda gratidão aos queridos professores, ao Claudinei, à Leni, à Rosemary Braga, enfim, todos esses, todos esses professores. Nós temos uma querida colega que vai estar fazendo pela primeira vez, participando da primeira celebração dela. Então, assim, é um motivo de muita emoção para a gente compartilhar essa unidade. A cerimônia está aberta ao público maior de 14 anos, porque, assim, a gente incentiva a participação deste público maior de 14 anos porque, a partir desta idade, a gente já entende que o ser passa, já reconhece, né? Já se reconhece como individualidade e pode assumir a responsabilidade e o comprometimento com a autotransformação. Então, ele tem uma maior capacidade de ser tocado por essa energia sagrada e, assim, atender aos requisitos de uma disciplina, digamos assim, já entende o que é uma meditação, permanecer em silêncio, enfim. Mesmo porque, de acordo com a Kabbalah, se eu não me engano, parece que, aos 13 anos, a pessoa já assume uma maioridade espiritual. E Magnify the Healing reconhece isso como aos 14 anos. Então, é por isso que a gente incentiva essa participação, essa prática, para que a pessoa já está, então, apta a uma mudança interna, né? A sua autotransformação, a assumir, inclusive, a sua missão espiritual. E, para participar dessa celebração, eu estou, gente, estou olhando um roteiro aqui, fiz uma cola bem grande para não esquecer nenhum detalhe. E, para participar, então, é necessário de uma inscrição na Pax, no WhatsApp da Pax, para saber o item da cesta básica como contribuição. A gente vai estar ajudando, aliás, a gente está com essa lista voltada para uma solicitação do Asilo São Vicente de Paula. E... Que a Pax ajuda, a pelo menos 28 anos. Isso. E, então, semanalmente. Então, é importante fazer essa inscrição porque a gente vai estar atendendo ao Asilo com materiais específicos, como produtos de higiene pessoal, leite em pó, aveia, amido de milho, entre outros. E, para isso, a gente fez uma lista contendo os produtos que foram solicitados por eles. Então, desde já, em nome do Asilo, em nome dos próprios funcionários, do Asilo, em nome dos idosos, em nome da Pax, em meu nome, de toda a equipe da celebração, nós agradecemos a contribuição de todos. A gente pode... Vamos explicar. Espera aí, deixa eu explicar, então. Olha, é gratuito, só que vocês, por favor, telefonem no WhatsApp da Pax, que a Super Liza tem uma lista desses itens que o Asilo está pedindo, e cada pessoa escolhe e se compromete a levar aquilo que está faltando, ou lente em pó, ou material de limpeza, ou... Exatamente. Para quem perguntou agora, essa cerimônia vai ser domingo agora, dia 10 de dezembro, 15 horas, começa exatamente na hora, 15 horas na Pax. Chega umas 14h30, por favor, para ir lá para o palão já. Tem que ir com roupa branca? Como é? Não, não, não. Os convidados são liberados para ir ao traje que desejar, a cor que desejar. é o seguinte, a gente vai fechar 15 horas em ponto as portas, não teremos voluntários disponíveis para poder acolher aqueles que chegarem depois do horário, porque eles vão estar formando os pilares de cura. Então, nós vamos estar fechados, inclusive nós vamos fazer uma meditação no momento, então não será possível entrar após as 15 horas, tem que ser antes. Nós começaremos 15 horas em ponto à celebração, tá? Então, esses eram os tópicos importantes que eu precisava falar, que era justamente a gratidão aos professores que atenderam a esse convite, são seres muito queridos, são, assim, pessoas muito maravilhosas que já estão, assim, há alguns anos na estrada praticando o Magnify the Healing, com seus processos individuais, a gente reconhece, mas são seres de muito amor, né, doação. E também para expor essa questão do horário e da importância que tem, esse gesto de amor que é a sua inscrição antes de participar da celebração. Porque a sua inscrição permite que você saiba o item da cesta básica que vai justamente ser aquilo que o Asilo está pedindo. Então é isso. Eu trouxe, a restrição são 5 e 30, 5 e 31, eu trouxe uma meditação da bem-amada Mãe Konin, eu trouxe uma oração para a gente fazer e também nós vamos fazer uma benção das águas para a gente poder encerrar isso na energia da bem-amada Mãe. Quero deixar avisado, embora a Carmen já falou no começo, que hoje às 19 horas nós faremos uma vivência nas bençãos da Mãe Konin, que é um trabalho que eu tenho feito às segundas-feiras, toda segunda-feira nas bençãos da Mãe Konin, desde outubro e a gente vai até o dia 18 de dezembro. Então, dia 18 de dezembro a gente para e vai retomar em janeiro, mas aí as datas a Carmen depois divulga nas mídias da Pax. Então, essa vivência de hoje à noite é no Zoom da Pax, é gratuito, mas tem que ligar também na Super Liza para pegar o link, para pegar o ID e a senha. A Juliana está perguntando se ela pode ser pilar na cerimônia de Magnified Healing. Juliana Santos de Paulo. Juliana, você manda uma mensaginha para a Liza, que a Liza te encaminha para mim, e aí a gente conversa no particular, a gente conversa e a gente estuda como que você pode estar participando, ok? Seja muito bem-vinda, aceitamos sim que precisamos de colaboradores. Muito bom. Sempre muito bem-vinda. Então, convido a todos então a fecharem seus olhos, a respirar profundamente luz, sintonizando na energia do coração. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos interplanetários e membros da grande fraternidade branca universal, oferecendo essa prece, essa meditação divina, as irradiações mais elevadas de amor e de luz da senhora Mestra Conin, pela cura do inconsciente coletiva e para que Mãe Conin leve essas irradiações de iluminação a cada ser encarnado agora no planeta Terra, que as vibrações do amor incondicional, da compaixão, do perdão, possam ser derramados sobre a Terra e principalmente onde mais se fizerem necessários. Pedimos de uma forma especial que Mãe Conin estenda sua mão de luz para todos os locais que se encontram em conflito e guerra para pacificar, curar e dulcificar os corações humanos, para que toda essa energia de ego inflamado seja transmutada mais rapidamente, para que não haja vencedores e nem perdedores, simplesmente haja o entendimento e a paz. Que Mãe Conin traga essa mais doce expressão da compaixão e da misericórdia, suavizando todas as consciências e todas as vidas na bem-amada Mãe Terra. Nós invocamos pela bênção, pela proteção, pela presença amorosa da Senhora Mestra Conin e em profunda reverência ao Santíssimo Nome de Deus eu sou, invoco a voz bem-amada Senhora Mestra Conin. Por favor, direcionai meus passos na concretização do meu sagrado plano divino. Permitir e ajudar que eu alcance a graça da minha ascensão na luz. Neste caminho divino eu sirvo a ti e a meus irmãos em humanidade com o amor do meu coração. Eu me curvo diante de tua magnificência e misericórdia. Gratidão, 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 Senhora Mestra Conin. Então, feche seus olhos, respire profundamente, sente-se em uma posição confortável e coloque do lado de fora da sua porta todas as preocupações, tudo aquilo que tem movido a sua mente, o seu coração, os desafios ou se você preferir chamar de problemas e toda espécie de coisas que podem vir a tirar o equilíbrio. Coloque do lado de fora do portão doença, limite, problemas financeiros, problemas com parentes, desatenção, falta de objetivo na vida. Coloque tudo do lado de fora da sua porta. permita que a sua mente serenize por alguns instantes, solte a sua testa, a sua fronte, relaxe, relaxe os seus olhos, o rosto, o músculo do rosto, relaxe o maxilar, que a gente vive tenso para falar ou para expressar, relaxe o pescoço, a garganta, sinta que os seus ombros agora estão relaxados, o tórax, as costas, toda a coluna, as pernas, as coxas e as pernas, os pés, inspire luz, luz branca cristalina que traz paz ao seu coração, traz harmonia, o fogo espiritual da unidade que acalma. Tomando uma outra respiração profunda, você inspira a luz violeta profundamente e permite que essa luz adentre e toque o seu coração. A sua chama rosa no coração agora se expande e se unifica à luz violeta que entrou em seu ser. todo o seu corpo agora é banhado pela mistura das luzes rosa e violeta que promove uma transformação, que promove uma cura, uma limpeza nos seus meridianos, nos seus nadis, em todos os seus pontos de acupuntura, em todos os seus chakras, que penetra a sua corrente sanguínea, átomos, células, moléculas, permita que a luz violeta passe, percorra todo o seu organismo biológico e inspire mais uma vez luz violeta e traga paz e serenidade para dentro do seu ser. Inspire a presença sagrada da bem-amada mãe Kuan Yin que agora se manifesta diante de você. Ela agora está à sua frente brilhando e enviando-lhe raios dourados. Ela está sentada na postura de lótus, segurando o seu jarro com a mão direita e na mão esquerda segurando o seu rosário sagrado. Kuan Yin sorri com muita compaixão olhando para você com muito amor. e neste momento o seu próprio corpo se torna transparente. Você não enxerga mais a sua própria forma porque ela está fundida, ela está completamente vinculada à irradiação pura e iluminada da bem-amada Mestra Kuan Yin. Você sente que todas as suas células são elevadas a uma frequência superior. Você sente cada átomo, cada elétron do seu corpo acelerado pela frequência de luz da Senhora Mestra Kuan Yin. Volte agora a sua atenção para a chama do seu coração e permita que essa experiência te conecte à bem-amada Mãe Kuan Yin. E agora coloque ali no seu coração a pergunta o que eu preciso para ser feliz? o que eu preciso para ser um ser realizado? Como eu posso servir à luz de acordo com o meu plano divino? Permita que Kuan Yin se aproxime ainda mais Permita que Kuan Yin eleve a sua mente e pergunte-se o que eu preciso fazer? Que passo eu preciso dar para que eu ascensione na luz? Que passo eu preciso dar para que eu esteja mais próxima da minha ascensão da minha iluminação? O que eu preciso fazer para realizar Deus aqui e agora? Permita que Kuan Yin te traga essas respostas e agora você conversa com ela você dirige a ela todas as questões que você gostaria que ela pudesse interceder na sua saúde nas suas finanças com seus familiares com todo o seu processo individual no seu autoconhecimento e em todas as questões que você está precisando de ajuda você está precisando de um auxílio maior não tenha vergonha por menor que seja a sua necessidade por mais simples que você acha que Kuan Yin não merecia ouvir um negócio desse coloque para ela ela pode ela não julga Kuan Yin simplesmente ama abra o seu coração e seja você mesmo diante da bem amada Mestra Kuan Yin hoje diante de ti bem amada mãe eu olho para dentro do meu ser em busca do eu sou em busca do que eu realmente sou com Deus na luz peço a vós aumentai o amor no meu coração aumentai a capacidade de conviver com os meus semelhantes a capacidade de compreensão e a paz a minha paz interna o meu equilíbrio a minha harmonia a minha serenidade ajudar que eu esteja mais próximo do meu ponto de centramento que eu esteja que eu me sintonize com aquilo que realmente me traz o bem que me traz a comunhão crítica que me traz a comunhão com a minha presença e o Senhor bem amada mãe fortalecer todas as qualidades que eu já possuo todas as qualidades que tem o sentido divino que eu já possuo ajudai para que possa aflorar cada vez mais e potencializado que eu encontre uma forma de compartilhar essas qualidades com os meus irmãos e a humanidade para ajudar o meu próprio processo individual e para facilitar as vidas das pessoas aqueles que realmente tiverem que receber do auxílio e realmente no momento em que for necessário doar e compartilhar esse auxílio por favor dá-me também a sabedoria para que eu haja no momento certo e de acordo com a vontade sagrada de Deus para jamais interferir no livre-arbítrio na vontade de outras pessoas e jamais incorrer para alterar o plano divino de quem quer que seja senhora mestre eu envio a voz nesse instante o amor do meu coração e agradeço pela presença pela sua presença em minha vida e pela sua presença na mãe terra pela presença do amor no mundo porque em amor nós nos movemos em amor nós nos reencontramos com os nossos entes queridos inclusive com aqueles que já foram para outros planos de luz no amor nós somos um no amor nós nos tornamos um só corpo de luz bem amada senhora mestre ajudai para que eu consiga conviver também com aquelas pessoas que são diferentes da minha frequência vibratória e que não tem ainda o entendimento de alcançar muitas vezes as palavras que eu lhes dirijo ajudai por favor que a compreensão sempre reine a minha volta não só por esforço meu mas para que seja um momento sagrado acumulado que preencha a minha aura e se derrame em bênção para todos os seres e dentro desta meditação sagrada nós invocamos a sua bênção bem amada mãe para estender também as suas mãos por todos os lares na bem amada mãe terra para abençoar cada homem mulher e criança encarnados para abençoar todas as vidas na terra ajudai para que cada santo ser encarnado conclua ao seu plano divino de amor universal de maestria individual e que tudo isso eleve cada um no plano maior da ascensão nós agradecemos pedimos que as suas curas sagradas erradiem por todos os locais Rússia Ucrânia por todo o Oriente Médio por Hamas Israel abençoando os conflitos na América do Sul abençoando dos governos abençoando aqueles que patrocinam os governos abençoando as mídias abençoando a humanidade para que despede para que cresça como individualidade e almeje tenha ideais mais elevados que a humanidade consiga despertar do tridimensional e desenvolver e almejar algo mais na sua vida espiritual reino de luz manifestar o progresso aqui e agora mediante a paz mediante os direitos iguais para todos os seres que haja luz que se faça luz nas nossas vidas agora bem amada mãe nós invocamos a tua santa presença para que derrame também as suas bênçãos sobre as águas de toda a mão interna para curar o elemento água para libertar o elemento água de toda a energia mal qualificada pelo ser humano e estendendo também essas bênçãos transmutadoras da divina chama violeta que transmuta todos os elementais da natureza todos aqueles que atuam na terra na água no ar no fogo para que os elementais alcancem também a sua ascensão na luz a sua elevação e sejam libertados de todas as criações humanas de tudo aquilo que nunca foi propósito divino de tudo aquilo que Deus nunca quis libertai também abençoai as árvores abençoai os animais abençoai todo o reino da natureza e nós agradecemos em reverências nós vamos rezar a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus que flua a luz as mentes dos homens e que a luz desça a terra do ponto de amor no coração de Deus que flua o amor aos corações dos homens e que Cristo retorne à terra do centro de a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens o propósito que os mestres conhecem servem do centro que chamamos a raça dos homens que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz o amor o poder restabeleça o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum gratidão gratidão a você querida por estar com a gente na Pax também como amiga voluntária e por servir também aos mestres e a bem amada Mãe Conin olha só família Pax fica então dois convites hoje 19 horas no Zoom gratuito liga para a Super Layser e pega o ID e a senha tem o Rosário da bem amada Mãe Conin com a querida Valquíria Lacerda e no domingo dia 10 de dezembro às 15 horas presencial sem transmissão na sede da Pax um quilo de alimento só que você tem que ligar para a Layser para saber qual é o item da cesta básica a ser levado conforme pedido do asilo São Vicente de Paula que a gente não seria entre outros lugares enfim então é domingo dia 10 de dezembro 15 horas na Pax um quilo de alimento tem a cerimônia da bem amada Mãe Conin a celebração chama cerimônia e celebração a bem amada Mãe Conin é isso mesmo? é cerimônia de celebração porque a celebração ela é um workshop também que vai ser ministrado que termina com a cerimônia então nós vamos fazer apenas a cerimônia na Pax o curso de celebração esse workshop nós vamos fazer o ano que vem e o ano que vem a gente vai falar um pouco a respeito disso a gente vai dar curso vai voltar com as atividades de Magnified Healing vamos fazer a primeira fase nós vamos fazer a celebração que é a segunda fase depois nós vamos partir para o Light Healing é isso aí eu gostaria só de dizer aos amigos aos irmãos que chegaram agora que por favor quem sentir no coração de estar presente com a gente na celebração que chegue um pouquinho antes das 15 horas para você que chegou agora e não viu a gente conversar chegue antes das 15 horas preferivelmente 12 e meia porque vai passar por uma triagem vai passar por uma limpeza energética mas também tem aquela questão de preencher papéis de pedidos a pessoa vai estar podendo fazer pedidos a uma incônia então precisa estar um pouquinho antes para a gente se preparar 15 horas em ponto a gente fecha as portas e não vamos ter voluntários colaboradores para poder estar lá recebendo quem chegar depois das 15 15 horas a gente fecha as portas para começar a celebração eu agradeço a oportunidade Carmen imagina eu que te agradeço e quem quiser levar água cristal para ser consagrado imagem da bem amada mãe Tuanim né leva lá para ser abençoado consagrado depois você leva para o seu lar docilar tudo bem energizado aí nas bênçãos da grande mãe da misericórdia do milagre do perdão da bem-aventurança da manifestação né adora mãe Tuanim e os principais milagres na terra sempre foram através dela né desde 89 sou super devolta tanto que aonde eu estou tem uma sempre do meu lado essa é linda né é linda é uma graça eu adoro é e o pior é assim o pior ou o melhor né que eu continuo comprando né quando a gente viaja não tem como porque você olha parece que te chama né e aí como se eu não tivesse nenhuma quase né mas é o seguinte é assim a energia do momento você tem que trazer aquilo que sente que está no momento né então eu te agradeço Valquíria por você estar com a gente ao longo desse tempo com teu amor teu carinho tua dedicação e família Paxi então ficam dois convites daqui a pouquinho 19 horas no Zoom tem o rosário e as orações e a meditação a bem amada mãe com a Anin gratuito pega lá o ideia a senha com a Super Liza e no domingo a cerimônia de celebração a bem amada mãe com a Anin gratuito também só que você tem que saber qual é o item da cesta base que você deve levar então tem que ligar também para a Super Liza chegando até 14h30 15h para 5 né pode ser 15h para 3 né 15 pode ser e aí no máximo a gente vai fechar a porta da Pax aí fica todo mundo lá fazendo a oração tá bom gratidão querida qual a sua mensagem final é luz sempre buscar ativar o que você tem de melhor dentro de você tudo aquilo que você compartilha com amor é bem-vindo para construir uma nova realidade no planeta você precisa amar você precisa amar o trabalho você precisa amar um artesanato você precisa amar alguém você precisa amar um bichinho você precisa amar as plantas você precisa amar descubra a forma como o amor te toca ame alguma coisa busque alguma coisa para amar para você ser feliz se você não estiver se você não estiver alimentando esse feliz essa felicidade dentro de você esse amor dentro de você se você não estiver alimentando uma coisa alegre boa iluminada você não tem como se doar ao planeta você não tem paciência para atender as pessoas você não tem saúde você não sustenta a sua saúde você precisa amar amar alguma coisa eu indico o Anin indico os mestres indico a luz os seres de luz que sempre flui a forma você encontra sempre alguma forma de manifestar seus talentos também eles ajudam a desenvolver os talentos então amar o amor sempre amém obrigada querida beijo grande para você para toda a família gratidão por estar com a gente olá família Pax mãe com Anin chamando daqui a pouquinho 19 horas no Zoom gratuito pego e dei a senha com a Super Laysa domingo 10 de dezembro 15 horas imperdível na Pax chegar até 15 para as 3 da tarde também gratuito mas você tem que saber qual o item da cesta básica levar então gratidão beijo no coração gratidão namastê família Pax gratidão Valquíria querida muito amor para você sempre amém